Oferta especial pra você que tá nos assistindo aí pessoal, Corolla GLI 2019, única dona, carro zero. Gente, carro sem detalhe, R$ 94,990 e melhor ainda, R$ 7 mil em acessórios que a dona colocou dele dentro da concessionária. Oferta pra você aí, da TV do Carro. Vem pra Saitama!